Bem-vindo a Motosprint TV, hoje pra você que gosta de uma supermoto, um off-road, motocross, MX917, Shiro, acompanha esse review. Capacete em trinco oposto, carbono, fibra de vidro e aramida. Aramida, nesse caso, ela faz a função do Kevlar. Então se você vai ao solo e sai esfoliando tudo, ela não deixa esquentar. Então não vai ter queimadura aí no seu crânio. O EPS, que absorve muito bem, multi-indecidades. Essa pintura aqui é a pintura réplica do piloto de corrida La Hanaga 66 da Marquette Racing, equipe italiana de cross. Então é uma pintura irada, a Leopardi. Até no Moto2 ali tem os pilotos da Moto3, desculpa. Então usam essa pintura, você de alguma forma vai reconhecer. Muito leve o capacete. Esse capacete tem uma variação, dependendo do número da sua cabeça, de um quilo a um quilo e cem gramas. Então se você procura um capacete para não ficar pesado, você tem essa opção aqui. Porque no cross a gente faz muito esforço. Então nesse ponto, um capacete leve contribui muito para a sua performance. Outro ponto também é que a gente usa a pala para proteção. E esse capacete tem uma exclusividade de ter uma pala retrátil. Então você pode aumentar ou diminuir ela, dependendo da atividade que você vai fazer. E a parte de saída de ar e entrada, no caso aqui a entrada na queixeira, tem quatro pontos inferior, dois aqui próximo onde fica o óculos, embaixo da pala e dois aqui em cima, acima da pala. Porque a pala você também tem a opção de regular ela mais para frente, mais para trás, aí como você gosta. E a saída é claro. atrás do capacete. O desenho do capacete também é um desenho agressivo, ele é bem invocado, ele é bem enfincado, assim, ele parece uma faca. Isso é bom também para recortar o vento. O campo de visão muito bom do capacete. E a parte interna, você tem um duplo D, ou seja, melhor segurança que tem. Você vai sempre regular o capacete. Um acabamento excelente de forro, com tecido mesh aqui. Por quê? Porque no cross você faz mais esforço, você transpira mais, então aqui ele vai secar mais rápido, ele fica mais leve também a parte de forro, porque tem capacetes e capacetes onde o forro gruda mais em você, gruda menos. Então aqui você vai ter leveza também nesse forro. Um trabalho bem bacana, bem feito, inclusive pensado. Tá, então é um capacete que realmente se você procura proteção leveza em a pintura e um design agressivo, você vai encontrar nesse modelo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o Shiro MX917, na pintura da Leopard Ferrer Fefex. E aguardo o próximo review. Inclusive o link tá aqui embaixo, com o produto, o endereço das lojas, Instagram. E é nós, estamos de guarda total. Motosprint TV, a vossa casa de reviews e muito mais. Motosprint TV, a vossa casa de reviews e muito mais. Motosprint TV, a vossa casa de reviews e muito mais. Motosprint TV, a vossa casa de reviews e muito mais.